Almoço? Noivado? É, seu marido que convidou, que teve a ideia. E vai ser na sua casa. Na minha casa? Acredita que eu fui a última pessoa a saber desse almoço de noivado? Acredito, Lucimar, acredito. Agora vê se eu mereço. Por que ela não gosta de mim? Não sei, ela é conservadora, sabe? Tem alguns valores lá dela. Fico o dia inteiro na missa com o Padre K. Não tem medo de perder o filhinho dela. Irmã Inês, Inês, a gente precisa conversar. Então, mistura tudo. Mistura todo mundo, mistura crente, mistura católico. Mistura coisa nenhuma, mistura coisa nenhuma. Que eu não vou me misturar com esses crentes e de cor. Olha o preconceito, D. Aloncimar. Você passa a congregar com a gente. Vem pra cá, irmãozinho. Irmão, pensa nisso. Vai ser chuva de bênção na sua vida. Quer saber? Eu acho a Inês muito bonita, muito inteligente, muito simpática. E tô pouco me cagando se ela é evangélica ou diabo que ela seja. Tipo, eu não quero o pastor feminino envolvido nisso. O que que quer? Acabar com a reputação da família? É isso? Reputação? Pai, não vem com esse falso moralismo, não. O pastor foi lá em casa ontem e eu não falei nada pra ele do falso milagre. O meu pai tá todo decepcionado comigo. Se ele soube a existir, ele vai ter um piripaque. Eu não sei... Calma! Aquela estatueta ali, aquela mulher, o que que ela representa pra vocês? A Virgem Maria, a docíssima mãe de Deus, é fonte de inspiração. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagens. Deus proíbe a idolatria. Deus proíbe a idolatria, mas Deus não proíbe as imagens. Eu adoro pinturas. Obra de arte, no museu. Ah, eu também adoro o Renascimento, o Barroco, o cubismo, o altruísmo. Com licença, eu preciso ir ali. É rapidinho, mas comecem sem mim. Amém. Eu gostaria de agradecer por essa mesa farta. Aleluia, aleluia. Gostaria de agradecer por estarmos todos juntos. E pelo amor de Inês e Jadel, palavra da salvação, glória ao Senhor. Amém? 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 Fala comigo, fala comigo. Oi, meu pai Oxalá. Oi, meu pai Oxalá. Epa, babá. Epa, babá. Vai, bebe. Tanto que eu vou abaixar aí. Eita, melhorou. Tá se sentindo melhor, Padre Ricardo? Muito melhor.